Eu fiz a minha estreia no Maracanã, num jogo entre Vasco e Internacional, no time principal, desse jogo que surgiu o apelido Dinamite. Eu fiz uma estreia, na época o técnico era interino, era o Chirol, que aí me levou para um jogo no Maracanã entre Vasco e Inter. Eu estava na reserva e entrei nesse jogo no segundo tempo. Entrei no jogo, peguei uma bola na intermediária, fui levando, levando, e Ferretti foi para o lado esquerdo, eu levei para cima do zagueiro, dei um corte e bati de fora da área, um chute forte de fora da área. E nessa época a rede não era como agora, hoje a rede é esticada. Naquela época tinha até um ferrinho ali e tinha um véuzinho, a rede. Então o fotógrafo, quando no chute que a bola entrou, a bola levou a rede. E aí ele tirou a foto e mostrou, uma coisa bem nítida. E o Jornal dos Esportes, o Aparício, na época deu como título, eu estava com 17 anos, ele botou o garoto, e em razão do chute, o garoto Dinamite explode no Maracanã. Desse gol, desse título surgiu mais à frente o Roberto Dinamite. Uau!